Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Olá, meu nome é Igor, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Zoologia da PUC Goiás e hoje a gente vai trazer para vocês uma palestra intitulada como novas tecnologias aplicadas ao monitoramento de mamíferos. A palestra conta com a presença especial do Fabiano Rodrigues de Mello, ele é biólogo graduado pela Universidade Federal de Viçosa, possui mestrado em genético e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa também, possui doutorado em ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui também o pós-doutorado em antropologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Fabiano, fique à vontade. Boa palestra. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Gostaria de, em nome do Igor, agradecer a PUC e a vocês da PUC Goiás pelo convite, da Liga. Estou muito honrado, muito feliz. Já tem um tempo que a gente agendou essa fala. Então, incrível, né? O ano... Poxa, estamos terminando abril. É desesperador, né? Viver vocês jovens, né? Eu, pô, já tenho um pouquinho mais de caminho aí na frente. Confesso que também, né? Como vocês, me assustei bastante com esses tempos sombrios, né? De pandemia. E a sensação que eu estou tendo, não sei se vocês, é de que está voando, mas voando baixo, né? Assim, pensar que a gente já está em 2021. Finalizando abril é assustador. Até porque a gente não teve fim de ano, não teve carnaval, não teve nada, né? Tudo que a gente tinha para ter boas e grandes lembranças, a gente não teve oportunidade de aproveitar, né? Então, eu fico feliz, né? De que esse momento agora chegou e agradeço, então, o convite. E vou passar para vocês um pouco dessa minha experiência, né? De trabalhar com fauna, com fauna ameaçada. Eu sou biólogo e trabalhei a minha vida toda com primatas, mas tenho trabalhado também com mamíferos, de modo geral. O Igor já colocou aí para vocês a minha fala, né? Meu slide de apresentação. Como professor, né? Da Universidade Federal de Viçosa, eu tenho dedicado agora, nesses últimos anos, ao manejo de fauna, inclusive. E a aplicação de novas tecnologias ou de tecnologias avançadas é um feito importante para a gente conseguir lidar com a biodiversidade de maneira mais precisa, tá? E aí eu trouxe o que tem de mais moderno, vamos dizer assim, para vocês, dentro desse conceito, tá? Inclusive, tive a autorização, a permissão de trazer experiências de outros colegas, para que vocês tenham uma noção, né? Do quanto a gente pode avançar e o quanto a gente pode, com isso, né? Com essas tecnologias, ganhar terreno para conseguir proteção a essas espécies, né? E, particularmente, as ameaçadas de extinção, tá? O Igor, você sabe que eu vou ficar sem ver o chat, né? Sem estar aqui vendo vocês, fazendo a apresentação, então, qualquer coisa, você, se der algum, né? Travar, alguma coisa acontecer, você me chama, para eu poder me comunicar com vocês, tá? Então, além de professor, né? Eu sou coordenador do grupo de especialistas de primatas para o Brasil e Guianas, da UCN, e ajudei, né? A fundar, criar o Muriqui Instituto de Biodiversidade, e participo do conselho deliberativo dessa ONG, que nós estamos completando aí seis anos de vida, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o uso de drones, né? Ou de veículos aéreos não tripulados, tá? Por que que eu vou dar ênfase a essa metodologia? Primeiro, porque ela, de fato, é nova, né? O uso de drones não é algo recente. Perdão, não é algo antigo, né? Algo relativamente recente. Mais recente ainda é a sua aplicabilidade. Mas esta aplicabilidade não vem de hoje, né? Desde que eu tenho trabalhado com fauna e tive a oportunidade de fazer sobrevoos de helicópteros, né? Fazendo principalmente trabalhos de fiscalização ambiental, eu tive a oportunidade de visualizar primatas em campo. Principalmente primatas de médio e grande porte, né? Então, eu ficava fascinado com a possibilidade de usar essa ferramenta, que é o helicóptero, mas aí é um veículo aéreo tripulado, né? Você precisa de piloto, copiloto, normalmente. Eu fiquei fascinado com a possibilidade de usar essa ferramenta. Na hora que a gente vai ver, na prática, o custo, aí vocês olham, né? Que a gente está falando de algo aí de 8 mil reais a hora de um helicóptero, né? Uma aeronave aí na casa de 10 milhões de reais, se você quiser comprar. Ou se você quiser, depois de desembolsar cerca de 10 milhões, né? Uma manutenção aí mensal entre piloto, hangar e manutenção básica de um helicóptero. Chutei por baixo aí uns 50 mil reais. Então, assim, para conservação, para monitoramento de fauna é algo impraticável. Até hoje é algo impraticável. E por que, né? Que eu falei com vocês que eu tive esse insight de usar o drone. Porque quando a gente estava, né? Como eu comentei, usando do helicóptero para fazer fiscalização ambiental, a gente conseguia identificar macacos nas copas das árvores, né? Durante os sobrevôos em florestas. Esse vídeo que eu vou passar para vocês, ele é muito emblemático. Porque ele mostra a alegria minha e de três colegas meus que estavam no voo. Quando a gente encontrou uma fêmea, na verdade, foi um reencontro dessa fêmea que estava isolada, né? Que a gente chamou carinhosamente de Eduarda. É uma fêmea de Muniqui do Norte. É um primata ameaçada de extinção. É um dos maiores... É o maior macaco das Américas. É considerado o maior mamífero endêmico do Brasil, né? Que só ocorre aqui no país. E a gente estava para fazer manejo dessa fêmea. Isso em 2006. E ela sumiu. E aí, quando a gente conseguiu um sobrevoo de helicóptero, né? Para a fiscalização, a gente reencontrou essa fêmea na natureza em uma área próxima onde ela estava. E aí a gente conseguiu dar sequência ao projeto de manejo dela. Então, vou deixar o vídeo e o áudio. Infelizmente, vocês não vão ver direito, né? Era uma filmagem... Naquela época, a gente não tinha nem celular direito, que dirá máquinas de boa qualidade, né? Então, máquinas fotográficas. Então, a gente tirou, né? Fez uma filmagem rápida. E a gente grita muito, tá? E vocês vão perdoar a emoção e os palavrões, tá? Então, beijam aí. Ela passa aqui, tá? Dá para ver ela pulando aqui e os galhos mexendo aqui, ó. Ó, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí. Imagino que vocês não tenham visto o mouse, né, Igor? Você pode me responder? Porque se você já me fala, eu coloco o apontador... Deu para ver sim, Fabiano. Ah, deu? Quando eu mexi o mouse, vocês... Ah, legal. Então, perfeito, tá? Porque ficar migrando para o apontador Leis é um terror. Então, pessoal, o que aconteceu nesse dia, né? Nós ficamos muito felizes, porque depois desse dia, a gente conseguiu monitorar a fêmea. E 11 dias depois, nós capturamos ela, levamos para uma mata que chama Mata de Sossego, numa outra área perto de onde ela era encontrada. E hoje essa fêmea é monitorada graças à minha amiga querida, que é diretora do MIB, a Fernanda Tabacou, bióloga. Ela monitora esse grupo de muriquis lá no Sossego desde 2011. E a gente soltou essa fêmea em 2006, no final do ano de 2006. Devido ao monitoramento que ela faz desde então, ela conseguiu identificar todos os seis filhotes que a fêmea Eduarda teve. Então, foi uma translocação de sucesso. E essa translocação só... Gente, eu vou repetir. Ela só foi possível por causa desse sobrevoo. Porque a gente ficou semanas procurando essa fêmea pelo campo, né? Nas matas, de carro. Muita gente andando e a gente não encontrou. Com sobrevoo, a gente achou ela em... Em 30 minutos de voo, a gente encontrou essa fêmea. E a gente teve um desdobramento, né? Da história de manejo, de conservação dela, tão grande, tão fascinante, que eu fiquei muito com isso na cabeça. Pô, não é possível que um dia nós não vamos ter tecnologia para melhorar a nossa chance de proteger esses bichos, né? E, de fato, isso veio acontecendo à medida que houve o avanço do drone, né? E a nossa área de estudo é isso aí que vocês estão vendo. Aqui é um pouco do Parque Estadual da Sé do Brigadeiro, aqui em Minas Gerais, né? Que é muito, um terreno extremamente montanhoso, de difícil acesso, que você tem dificuldade de trilha, de caminhada, e que você, né? Para achar os bichos numa condição dessa, é literalmente agulha no palheiro. Isso vale para várias regiões de montanha, não só em Minas Gerais, mas, por exemplo, no Espírito Santo, essa região do Parque Nacional do Caparaó. E com os helicópteros, na medida que a gente tinha essa oportunidade, aqui uma foto do professor Brasco Senza, né, de Carangola, ele também teve a felicidade de flagrar muriquis voando com o helicóptero, e aí ele mostra, né? Aqui são fotos tiradas com máquina fotográfica, né, digital. Ele consegue pegar os bichos, né, de uma maneira bem bacana também. A gente foi tendo, né, esse aqui foi bem depois daquele voo que a gente fez, que a gente encontrou o Eduardo, então a gente foi vendo, né, o quanto essa condição de sobrevoo nessas áreas remotas era uma boa chance de encontrar os muriquis. E aí, em 2016, eu, né, junto com outros colegas, a gente montou o Programa de Conservação Muriquis de Minas. É um projeto, né, de longo prazo, de médio prazo, na verdade, e nós submetemos a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e a gente fomos agraciados com o projeto. Então, hoje tem, né, uma rede de parceiros que contribuiu com esse projeto. A gente está no finalzinho com a pandemia, a gente teve que atrasar pelo menos um ano. Ele iria terminar o ano passado, então nós vamos terminar esse ano. A gente teve pelo menos 12 meses de atraso aí. E a gente, então, teve a oportunidade de fazer seis grandes ações dentro desse programa de conservação. Monitorar populações isoladas, estudar o impacto de mudanças climáticas, prever o manejo de indivíduos dessas populações isoladas, tentar identificar novas populações, né, propor ações de ampla divulgação e difusão científica. A gente está com um material muito bonito, que vai ser entregue muito em breve, para todo mundo poder acessar. E a novidade, o uso de ecodrones para monitoramento. Eu, inclusive, usei essa palavra porque ela já estava sendo usada pela WWF na Amazônia, com o monitoramento de botos e golfinhos no Rio Amazonas. Eles estavam chamando ecodrones e eu também já estava conhecendo um grupo, principalmente de estudos da Inglaterra, que estava aplicando o uso de drones, que eles chamavam de Conservation Drones, eles já estavam aplicando para grandes mamíferos terrestres e arborícolas na África e na Ásia. Então já tinha gente usando drones com elefante, drones com surangotangos, com chimpanzés, e eu falei, poxa, é isso aí que é o caminho. Se com sobrevoo de helicóptero a gente consegue detectar os primatas, vamos então usar o drone. E aí, né, esse projeto da Boticário Aprovado me permitiu construir, que a gente teve, vejam vocês bem, a gente teve que construir esse drone, tá? Claro, as peças foram adquiridas pela DJI, né, que é a empresa chinesa, que hoje é a que domina o mercado de drones no mundo, né, mais de 70% dos drones para fins recreativos são da DJI, ou DJI, e eles, né, esses itens foram adquiridos, mas o mais legal é que naquela ocasião a gente não tinha uma câmera híbrida, que vocês estão vendo nessa caixa preta aqui, ó. Aqui eu tenho uma câmera thermal, FLIR, da marca FLIR, e a gente comprou uma GoPro, né, para ter imagens Full HD ou 4K. E acoplou no mesmo sensor que levava, então, a informação para a central do drone, e essa central transmitia o sinal, né, de vídeo para o nosso controle. E, claro, gravava esse vídeo aqui nos cartões de memória. Essa caixinha foi, para vocês terem uma ideia, ela foi impressa numa impressora 3D, que o rapaz teve que adaptar, né, não tinha isso no mercado. A gente teve que adaptar. Tinha câmera thermal, o pessoal já usava em drone. Tinha câmera colorida, o pessoal usava em drone. E tinha, né, e tem vários sensores que eles usavam em drone. Mas essa câmera casada, que a gente chama de câmera híbrida, não tinha naquela ocasião no mercado. Então, a gente construiu um drone, literalmente, que a gente apelidou carinhosamente de Drone Key. Quem me ajudou foi o mecatrônico do Rio de Janeiro, que na ocasião estava trabalhando na Storm Group. Ele se chama Martos Costa, a gente até hoje é parceiro, né, ele me ajudou muito para desenhar esse aparelho, que, né, está ele aqui fazendo os primeiros voos de teste, que me serviu, né, para buscar, procurar os muriquis na natureza. Eu tenho, como primatólogo, eu tenho trabalhado muito com os muriquis do norte, que é uma espécie, como eu falei, ameaçada de extinção, e que precisa muito da nossa ajuda. Também nós pedimos para o pessoal da Storm Group desenvolver um software, que se chama Murilabs, então ele desenvolveu um executável, né, para o ambiente Windows, que a gente consegue, então, gravar, vocês vão ver aqui na lateral, todos os lat long do voo, em que a gente tenha suspeita, né, de ocorrência de algum registro de macaco ou de algum outro mamífero, né, porque a gente estava preocupado com espécies endotérmicas, né, que tem produção própria de calor, que seriam diferenciadas em relação ao ambiente, né, ao substrato. Por isso que a gente comprou a termal e acoplou com a câmera colorida. Então, aqui vocês veem que o software coloca as imagens lado a lado, me permite, então, ficar observando, infelizmente o software só é possível usá-lo com esse atributo, né, eu tenho que ficar observando, ele não identifica sozinho, a ideia é que a gente faça por inteligência artificial um software muito mais moderno, estou buscando parceiros para isso, inclusive, a gente discutiu muito isso semana retrasada, já tem alguns colegas que estão pensando em me ajudar, nada que na faixa aí de um milhão, um milhão e meio, a gente não consiga resolver, então não é barato. Esse software hoje, né, que a gente tem, ele, então, gera essas coordenadas, eu posso transformar em KMZ, jogar, por exemplo, no Google Earth, então eu consigo ver todo o trajeto de voo e naquelas ocorrências que eu marquei, ele pode, ele faz um frame da imagem colorida e da imagem termal. E aí eu consigo passar uma lupa, né, uma ferramenta de lupa, que eu consigo tentar ver se aquilo era um macaco mesmo, ou uma ave, ou outro bicho qualquer, tá? Então o software parou aí, infelizmente a gente não avançou nessa questão. E, né, vocês vão ver que o drone aqui fez essas imagens incríveis, né, opa, perdão, aqui é um videozinho, tá? Vocês vão começar a ver um vídeo, infelizmente com a internet ele fica picado, né, pra vocês, mas vocês estão vendo aí nesse quadradinho amarelo na câmera termal que dá pra ver muito bem o corpo do animal, enquanto que na câmera colorida eu mal, mal vejo o bicho. Como eu cheguei muito perto deles com o drone, vocês vão ver que eu vou observar bem o macaco também na imagem colorida, tá? Então tá aqui o bicho na imagem colorida, né, e tá ele aqui grandão na imagem termal. O muriqui tem 1,30m mais ou menos de comprimento, olha lá, o outro bicho passou lá atrás e eu não tava nem vendo na colorida, né? E, então, ele é um bicho bem conspícuo, né, bem fácil de detectar, e ele vive normalmente nas copas das árvores. Então eu tenho mais facilidade de observar os bichos, mesmo nessa condição, a de mata densa, né, com essa copa densa. Olha lá, você vê bonitinho os bichos passando. Mas o que realmente ganhou pra mim notoriedade foi esse registro, né? Eu estava mais distante do grupo e fui vendo todos os indivíduos por causa da imagem termal. Olha aqui. Então eu tinha todas as ocorrências de indivíduos daquele grupo de muriquis com aquela imagem termal. Sequer estava vendo a árvore balançando, mal, mal, mal. A gente vê a árvore balançando na imagem colorida, né, enquanto que na termal eu tenho a identificação desses animais, assim, né. Então, assim, né, isso surpreendeu muito e mostrou que a técnica, né, do uso do drone era eficaz pra fazer a identificação dos muriquis e a contagem dos muriquis. Então se vocês observarem, eu fiz isso aqui manual, né. Fui lá, peguei cada frame do vídeo e fui vendo onde tinha indivíduos de muriquis, que eu tinha certeza que eram indivíduos de muriquis, onde não tinha e fui não repetindo os animais. Eu consegui salvar aqui quatro frames, pra vocês terem ideia, que num só eu contei basicamente 17 animais diferentes, aí teve um animal que não tá em nenhum outro frame, que é o 18, o outro 19, e aí mais três animais, né, 20, 21, 22, num último frame, quando eu dou uma virada, que eu tô meio fora desse grupão que eu tava vendo. Então eu posso afirmar, com certeza, que esse grupo tinha 22 indivíduos. E eu fiz isso em oito minutos de voo, né. Enquanto o helicóptero, você tem todo aquele gasto de uma hora de voo, né, deslocamento da aeronave, piloto, risco à vida, né, das pessoas, etc, etc. O drone, com oito minutos que eu decolei ele, voei nessa área, eu contei 22 indivíduos de maneira precisa. Não tô dizendo que não tinha mais, não. Mas que no mínimo tinham 22 indivíduos, tá. Esse programa, né, Conservação, o Programa de Conservação Muriquis de Minas, ele, claro, por ter esse apoio da Fundação Boticário, ganhou notoriedade, a gente teve, inclusive, essa matéria muito legal, no finalzinho de 2018, eles gravaram com a gente, a matéria foi ao ar em 2019, vocês podem depois acessar lá no Terra da Gente, onde eles contam um pouquinho dessa aventura, e tem imagens muito bonitas que eles fizeram da gente voando com drone lá, tá. E agora, esse ano, eu consegui publicar uma nota, né, falando dessa importância do uso do drone key, né, para a conservação dos muriquis. E aí, soltei essa nota nessa revista científica, que chama Orix, né, saiu agora em março, essa notinha, e lá no meu canal YouTube, moçada, vocês dão um pulinho lá, que tá muito bacana, eu tenho vários vídeos, vocês já olham por aí, vocês já vão vendo, vários vídeos com a câmera termal, não só do drone key, mas também do drone key 2.0, que eu vou contar para vocês mais para frente, que é um aparelho bem mais moderno, ele tá até aqui comigo, eu tô em campo, inclusive, fazendo a monitoramento de fauna aqui, numa região perto de Belo Horizonte, tá. E aí, né, o que que aconteceu? O drone key 2.0, ele, que eu apelidei carinhosamente, já é um drone montado, inclusive a própria câmera veio montada, e a DJI, ela não se cansa de lançar, né, no mercado mundial, aparelhos como esse, o Mavic 2 Enterprise Advanced, que ele tem uma câmera termal, de altíssima resolução, tá aqui, e vem com uma câmera também, né, de RGB, que a gente fala, que é a câmera colorida, também de alta definição. Então, pessoal, esse drone, é porque vocês não têm noção, mas ele é um drone, que cabe na minha mão, assim, ele é bem pequenininho, né, e o drone key, vocês viram, ele é gigante, era um S900, que a gente teve que construir. O drone key 2.0, que eu vou mostrar para vocês, ele é um pouquinho menor, mas ainda assim, ele é grande, e difícil de carregar, né, para áreas remotas. Esse pequenininho aqui, não, só que a gente ainda não testou ele na natureza, mas eu estou muito confiante, com a resolução dessa câmera. Lembrando, moçada, que esses aparelhos, esse aqui, por exemplo, é o mais barato, de todos os drones, que eu posso ter, que vão ser úteis para mim. O drone key ainda foi mais barato, porque a gente comprou naquela baixa do dólar, e ele era um aparelho que hoje está obsoleto. Mas esse Mavic 2, por exemplo, ele custa no mínimo 75 mil reais aqui no Brasil. Não precisamos ir longe, não. O Mavic 2 Pro, que já está sendo vendido há mais de dois anos no Brasil, ele tem essas opções, né, do Pro, que vem com o Hasselblad, que é uma câmera de qualidade fotográfica, tá, mas veio também com essa versão Zoom, pessoal. Olha o que nós estamos conseguindo fazer com a versão Zoom. O Leandro Moreira, que é esse parceiro meu, grande amigo, querido, também membro do Muriqui Instituto de Biodiversidade, ele conseguiu um projeto que chama Montanhas dos Muriquis pela plataforma Semente, e teve um recurso, né, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que financia esse projeto dele hoje. Ele comprou esse drone com a câmera Zoom, tá. Olha o que ele consegue fazer, diferente do meu, vocês viram que tinha câmera termal, pra eu ver bem o bicho, eu tenho que chegar mais perto, e os bichos se assustam muito com o drone, tá. Os Muriquis se assustam muito. Ele consegue ficar, vocês já estão vendo aí o vídeo, já tá, já dei play, ele consegue ficar distante, e aproximar com um Zoom óptico, de qualidade, cenas incríveis como essa. Uma fêmea, né, de Muriqui, adulta, que vai fazer a ponte pro seu filhotão, que deve tá aí fazendo três anos, passar por ela. Ó, passou por ela, e aí ela conseguiu. E o Muriqui, nesse caso aqui, os bichos sequer tão vendo o drone, né, eles estão, como o drone fica longe, o barulho, pra gente não chega no ouvido dos bichos, eles não se assustam. Então, o Leandro tá conseguindo imagens como essa aqui, né, que se você coloca num documentário do National Geographic, você vai falar, cara, isso aqui foi filmado, pela NetDio, foi filmado pela equipe da BBC de Londres, assim, né, olha que imagem cinematográfica mesmo, eu sou encantado com esses dois vídeos, particularmente são duas, né, pílulas de vídeo, que mostra a tranquilidade do animal frente ao drone, porque ele tá longe, com essa câmera Zoom, de altíssima qualidade, e, né, sensor óptico, fazendo esses registros perfeitos, vocês não viram, mas passou um animal aqui atrás, tá, então aqui ele tava vendo dois bichos. E aí, né, o Leandro, meu querido amigo Lelê, um grande abraço, né, sempre falo dele, né, aqui nos, nas minhas conversas, sobre uso de tecnologias, ele foi além, ele pegou uma tecnologia bem antiga, né, essa tecnologia já tá aí na casa dos 60 anos, já é uma senhora, que são as armadilhas fotográficas, ou camera traps, que são muito usadas, com mamíferos, por exemplo, terrestres, né, vocês aí, quem tá me ouvindo, não sei como é que tá a sala aí, mas depois você me dá uma, uma atualizada aí, no número de participantes, mas, quem tá me ouvindo, que sabe, já mexeu com camera traps, tem noção do quanto ela é importante pra mamíferos terrestres, mas e pra primatas? E pra animais arborícolas, né, eu vou mostrar um outro trabalho de uma outra pesquisadora parceira nossa, minha amiga, ex-aluna, que também tá usando, com muito sucesso, no Parque Nacional do Caparaó, aqui o Lelê tem usado, e tem identificado grupos de muriquis, graças à disposição, de armadilhas fotográficas, no docel da floresta, pessoal, olha que incrível, você pega uma ferramenta antiga, de 60 anos, e reutiliza ela com outro formato de desenho amostral, né, que é o uso em docel, de florestas, não é de hoje, não é uma novidade, o Lelê também não inventou isso, tá, pessoal, eu tô dizendo que, no Brasil, a gente tem tido pouquíssimas experiências, como a dele, e da Mariana e Kaiser, que eu vou mostrar depois pra vocês. Então, o Lelê, tem essas imagens aqui, ó, esse é um muriqui do norte, né, com a face dele toda despigmentada, que é uma característica da espécie, tranquilão, frente à câmera, sem sequer ser importunado, né, então você consegue, com a qualidade de uma câmera dessa, né, inclusive, as representantes da, a empresa representante da Bushnell, no Brasil, é a nossa parceira hoje, Loginature, depois vocês vão lá no site deles, tá, www.lognature.com.br, vocês vão ver, e essa câmera tem uma qualidade tão boa de vídeo e foto, que você consegue, olha aí pra vocês verem a cara do muriqui, o muriqui do norte, pessoal, ele tem uma característica, que é essa despigmentação facial e da genitália, com essa despigmentação, graças aos estudos realizados pela doutora Karen Strike, há mais de 40 anos, trabalha com essa espécie, no Brasil, ela é uma americana, ela vem ao Brasil todo ano, e ela conseguiu uma série de avanços, né, de conhecimento sobre a biologia, sobre a ecologia, sobre a reprodução, e ela, inclusive, teve, né, aplicou uma metodologia de acompanhamento e monitoramento desses bichos, com base nessas, nessas diferenças que os bichos têm na face, então, ela conseguia, e a gente aprendeu com ela, a identificar cada muriqui, por essa característica facial, é como se fosse uma impressão digital, então, uma câmera trap dessa, que fica ali repousada meses, anos, se você quiser, ela fica marcando a cara dos muriquis, e você consegue, portanto, individualizá-los, e diferenciar muito bem os grupos, né, você faz contagem sexo etária e tudo mais, tá, então, eu trouxe várias fotos, perdão, vários vídeos, com câmera trap, aqui, uma fêmea de muriqui do norte passando, né, primeiro passa o filhotão dela mais velho, aí, passou, bonitinho, dá pra ver o sexo, inclusive, aí vem a fêmea, com dois filhotes gêmeos, que é um caso raro na natureza, tá, e se não fosse essa câmera trap, se vocês veem rapidinho, vocês veem a carinha dos dois filhotes no ventre da fêmea, se não são essas câmeras traps, provavelmente a gente não veria isso acontecendo, porque até você conseguir achar esse grupo, habituar esse grupo, pra ele, né, te permitir contar os bichos e ver quem são, você não teria mais tempo de fazer isso, olha esse caso, uma fêmea lá no fundo passando, com um filhote no doço, vem mais duas fêmeas, né, com filhotes, que vão passar, a fêmea para, o filhotinho olha, dá pra você identificar o filhote, dá pra você ver bonitinho também, quem é a fêmea, né, e nessa imagem de 30 segundos, eu tenho seis animais que estão sendo vistos, que eu poderia, inclusive, tentar identificar os bichos, né, se eles viram a cara pra câmera, eu consigo identificar, tá, aqui, na verdade, tinha um grupinho de macaco prego, mas aqui um indivíduo, né, de sapagem de gritos, ou seja, não é só pra muriqui, ah, você só tá falando de muriqui, não, eu vou mostrar pra vocês o quanto essas ferramentas podem ser úteis, pra várias espécies de mamíferos, né, pra uma pancada, a gente já sabe que trap é importante pra mamífero terrestre, mas pra essas condições é novidade, né, os bugios estão lá, passou lá um bugio aqui no fundo, vai passar um outro indivíduo, os bugios sofreram muito com a febre amarela, né, então a gente teve perdas populacionais, olha lá, o outro indivíduo tá passando, dá pra ver direitinho que é um bugio, então isso garante pra nós que os bugios, por exemplo, estão lá no Parque Central do Céu do Brigadeiro hoje, mesmo depois da avassaladora passagem da febre amarela por essa região, tá, então isso nos tranquiliza de que a genética, né, e a população de bugios lá no Parque do Brigadeiro, pode estar salva, porque os bichos não desapareceram por completo, né, olha essa imagem linda, né, do saguí da Sé escuro, né, o calitrix aurita, uma espécie ameaçada de extinção, é uma das 25 espécies primatas mais ameaçadas do planeta, né, e o Lele conseguiu essas imagens incríveis, de uma espécie tão rara na natureza, graças às traps colocadas em docel, tá lá o bichinho passando, a gente consegue identificar que é o saguí da Sé. Essa, essa foto aqui de, essas imagens de aves eu coloquei, pra vocês verem que dá pra gente salvar, né, identificar espécies de ave fauna, de tão pequeno, né, de pequeno porte como essas saídas aqui, né, e aí você pensa, né, vocês têm que pensar, pô, mas por que que eu vou me preocupar com saída? Cara, tem tantas espécies de ave fauna que são raríssimas na natureza, que com essa, né, estratégia a gente pode identificar, e tentar contabilizar melhor esses bichos. Aqui um tucano dentro da área de Mata Atlântica, que mostra também outras possibilidades que a gente pode ter, né, registro, por exemplo, de espécies exóticas, espécies alócteas, espécies invasoras, então eu posso fazer controle populacional, tentar entender melhor como é que tá essa dinâmica de invasão, né, então esse tucano, por que que eu coloquei ele? Porque ele não era pra estar dentro da Mata Atlântica, né, esse bicho é de cerrado, mas ele tá vivendo em áreas de Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica virou uma moita atlântica, né, nós estamos falando de 12% de vegetação nativa no Brasil, tá? E aí eu vou trazer, né, de novo o tópico armadilhas fotográficas, por causa desse trabalho da doutora Mariane Kaiser, um grande beijo pra ela também, que não mediu o esforço pra ceder essas informações, né, do trabalho dela, e eu acompanhei, né, ela terminou o doutorado dela o ano passado, lá na Inglaterra, e ela já tá com esse artiguinho aqui, ó, no jeito, né, falando sobre o uso de câmeras traps no docel, né, e aí ela comenta exatamente isso, né, o uso dessas câmeras traps pra realizar inventários ou surveys de mamíferos arbóreos, né, num hotspot de biodiversidade que é a Mata Atlântica. Ela também tá, assim, com dados incríveis, só que ela tá trabalhando num parque nacional do Caparaó, que fica na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo, aqui no sudeste de Minas, no sudeste do Brasil também. Ela lidera um projeto, chama Muriquis do Caparaó, ela também, né, trabalhou parte do doutorado dela com os muriquis, ela tem uma equipe, né, maravilhosa, Ariane Clívia, a Daniel Ferraz, que são parceiros, trabalham com eles, com ela lá no Caparaó, tá? E aí uma parte do trabalho dela mostra, por exemplo, várias espécies de aves, várias espécies de mamíferos, né, até répteis ela consegue identificar, né, então, assim, ela tá, esse trabalho mostra um pouco isso, tem um registro inédito de ouriço preto, que é o ketone subspinoso, um ouriço, moçada, a aborícula, aqui, ó, ela tá com esse registro publicado, nesse, né, nesse artiguinho, que mostra que era um bicho que não tinha registro conhecido para o Parque Nacional do Caparaó, e nós estamos no século XXI, falando de um mamífero de médio porte, que não era conhecido para uma localidade tão bem estudada, que é o Parque Nacional do Caparaó, tá? Então, assim, o trabalho dela mostrou a importância, né, desses estudos para os primatas, metade dos, dos dados, né, de observação de trepe foram para primatas, ela, inclusive, registrou também um saguí da serra que ocorre lá, que é outra espécie, o Calitrix Lodiceps, né, tá aqui ele, o saguí taquara, são bichos ameaçados de extinção, né, também registrou muito bem os primatas, como eu falei, e ela fez um trabalhinho bem legal, ela mostrou que para, por exemplo, micos, né, para o saguí taquaras, ou saguí da serra, ela precisaria, ela atingia, né, a capacidade de detecção dos bichos muito mais rapidamente com câmera traps do que com censos por transeco linear, né, para os macacos pregos e para os muriquis isso não aconteceu, não, tanto faz você caminhar na mata para identificar, registrar macaco prego e muriqui, do que colocar a câmera no docel, mas para o saguí, não, se você coloca a câmera no docel, você vê os bichos muito mais rapidamente, você tem muito mais registro, tá, então mostra a eficácia, né, e a alternativa dos métodos, e ela faz, por exemplo, monitoramento populacional, como eu falei, identificando a cara dos muriquis, ela vai saber quais são os grupos, que os indivíduos são aqueles, exatamente o mesmo trabalho que o Lelê está fazendo lá no parque do brigadeiro. Então está aqui, né, uma imagem incrível, um grupo de muriquis, né, um bando, aqui no caso eram machos adultos, né, esses bichos são compostos, né, por grupos grandes de mais de 40, 50, 60 indivíduos, e que são grupos de multimachos, multifêmeas, né, que eles vão caminhando juntos na floresta, né, e os machos são, eles são filopátricos, né, eles não saem do grupo onde eles nascem, e as fêmeas é que migram, né, então você tem esses grupos amistosos de machos aí, que é sensacional, né, são imagens... Aqui o saguizinho da serra, né, a mesma imagem que eu coloquei para o Aurita, eu trouxe para vocês aqui do Flaviceps, né, mostrando aí bonitinho o bichinho passando, né, numa área dentro do parque, né, confirmando a ocorrência da espécie, toda essa questão de conservação, esse bicho está como criticamente em período de extinção hoje, gente, essas populações desse saguiz foram totalmente dizimadas pela febre amarela aqui no leste do Brasil, então ter esses registros é uma esperança, né, uma gota de esperança para a proteção da espécie, tá, então está aí um registro, né, bacana, aqui, né, ela fala do monitoramento de outras populações, né, de primatas, não só do muriqui, com o uso do hábitat, de eventos de cópula, etc, padrões de atividades, né, então ela consegue ver aí, né, o horário de um bicho, fazendo movimentação noturna, que não é normal, por exemplo, para um macaco diurno, né, de árbitro diurno, e ela também foi além, né, ela usou dois outros métodos bem interessantes lá, que eu queria muito passar para vocês, esse monitoramento acústico passivo, que está sendo muito usado para herpetofauna e para ave fauna, também é importante para mamíferos em geral, né, isso vale para os muriquis também, então ela fez, né, a colocação de sound recorders, que são esses aparelhos de gravador de som, também, né, numa parte da floresta, não precisa ser no docel, mas ele detecta e você consegue depois fazer uma triagem e identificar as espécies que você gravou ali, tá? Agora, outra coisa bem legal, ela já publicou, inclusive, em parceria com vários outros colegas, esse paper, na Mammal Review, sobre o DNA ambiental, né, acessando esse potencial do DNA ambiental, através desse meta-barcoding, né, para monitorar mamíferos neotropicais, olha que sensacional, né, e aí ela contribuiu com os dados que ela coletou no Caparaó com outro trabalho que foi feito na Amazônia, né, então eles tinham dois sites, né, de estudo, e eles conseguiram publicar, mostrando que, através de água, solo, você conseguia extrair, com esses marcadores, pessoal, olha só que interessante, esses marcadores moleculares são específicos para esses grupos, né, pode ser por família, né, por grupos de espécie, eles conseguem falar para vocês se aquela, né, se aquele grupo de espécies que você está ali tentando monitorar, ele está presente naquele ambiente, com base nessas amostras de solo e de água, isso é muito legal, muito legal, eu acho isso assim, né, a ponta da, da, do que há de mais moderno para estudos, né, de monitoramento. E aí, moçada, voltando, né, passei por esses dois parceiros queridos, um beijo no coração deles, mais uma vez eu agradeço eles pela, né, a oportunidade de me ceder essas imagens tão boas, a gente volta para o drone, por que para o drone? Porque eu tenho aplicado essa tecnologia e tenho me dedicado muito a ela, né, e aí com o Drone Key eu consegui montar um projeto que foi aprovado pela Vale, né, e nós estamos então fazendo o levantamento populacional e o monitoramento de populações de mamíferos, né, de média e grande porte, ameaçados de extinção como estratégia de conservação em algumas áreas de proteção da Vale aqui no quadrilátero ferrífero. Claro que eu estou atrás dos muriquis, a gente tem esperança de encontrar o bicho, tem uma área aqui que é o Parque Nacional do Gandarelo, que a gente tem alguns relatos da ocorrência do bicho, mas eu estou também, igual a Mariane fez aquela comparação, né, de esforço amostral para camera traps e para transep inar, eu estou fazendo para sense com playback e com uso de drones, para ver o que pode ser mais eficaz, para qual grupo de mamíferos pode ser mais eficaz. E aí a gente comprou esse bebezinho aqui, essa belezura, que é o DJI Matrix 200, com uma câmera thermal, né, que é híbrida, que se chama Zenmuse XT2. Então está aqui a câmera thermal e aqui a câmera colorida. Então a DJI, desde que eu descobri, né, é engraçado falar isso, mas a gente não tinha isso no mercado, mas tipo, no ano seguinte, a DJI lançou uma câmera híbrida dessa, né. Então facilitou demais a nossa vida, porque a gente vai lá, basta arrumar o dinheiro, vai lá e compra, né, que você consegue fazer voo. E aí está aí o drone key 2.0, eu apelidei, né, esse Mate 200 que a gente comprou, né, que usa essa câmera Zenmuse XT2 de drone key 2.0. Então o que ele faz, moçada? Ele já vem com uma alta resolução. Então eu tenho ali a imagem colorida, a imagem thermal, pareada, né, o que a gente chama de picture in picture. Ele tem, por exemplo, detecção de aeronaves, né, civis, se tem algum aeroporto próximo, ele te mostra, tá aqui o drone, tá aqui a aeronave, eu tô aqui num voo na Barra da Tijuca, né, um voo experimental, fui montar o drone lá com esse meu amigo, Marcos Costa, também, que eu deixo um grande abraço pra ele. E aí a gente começou, né, putz, o drone vai arrebentar, e vai arrebentar. Né, tá aí, ó, tô voando no entorno do Parque Sinaldo da Serra do Brigadeiro, o ano passado, nossa, lá, um monte de bicho, tô lá, deve ser macaco, bicho na copa de árvore, vou me aproximando, me aproximando, né, e, poxa, tem bicho aqui, ó, tem bicho aqui, tem um monte aqui, né, vou me aproximando, olho com calma, esses macacos tão muito espichados, né, aí na hora que você vê, os macacos voam, não, putz, então não é macaco, óbvio, né, é um bando enorme de jacu, né, quem conhece jacu aí, tem jacu aí no centro-oeste, vocês, muitos de vocês devem conhecer mutuns, só que mutuns são terrestres, né, então a capacidade de detecção da câmera termal pra animais terrestres, poçada, é muito ruim pra áreas de floresta densa, ó, tem uma ave aqui, pequenininha, não deve ter 200, 100 gramas, sei lá quantos gramas, tem um bichinho desse, o drone detecta muito bem, ele tá detectando, pessoal, aves de pequeno porte, eu tô vendo bandos mistos enormes de aves, tá, hoje eu fiz um voo experimental aqui, peguei um ninhal de gaça gigante, tava pra você contar todos os indivíduos de gaça, olha essa imagem, né, bacana que a gente conseguiu também lá em Itabirito, dentro do escopo do projeto, né, esse projeto que eu mencionei, ó, tô voando com drone, procurando, né, animais de, como a gente fala, né, de corpo quente, né, de sangue quente, né, os endotérmicos, você detecta na hora, né, a imagem termal não deixa a gente negar, e eu me guio por ela, tá, pessoal, na verdade eu monitoro o meu terreno pela colorida, mas eu me guio pra ver se eu tô achando algum bicho por ela, então nessa imagem aqui vocês vão ver que tem dois animais na cena, tá, é claro que depois que você percebe melhor isso, revendo o voo, né, mas tá aqui, ó, um animal subindo, né, tá aqui subindo, e eu depois reparei, tinha um outro bicho pousado aqui, tá, eu tô falando já pousado, já tô dando a dica pra vocês, inclusive, ó, aqui tá um, aqui tá outro, ó, o corpinho quente dele, aí ele vai fazer, ó, ele vai voar, então eu já vejo que é um jacu, né, depois que você olha a câmera colorida, que você confirma, e esse outro bicho ficou quietinho, eu já tinha visto o formato dele, falei, gente, isso aqui não parece macaco, né, olha lá que bonitinho, tá subindo na imbaúba, e é uma irara, consegui gravar uma irara, né, aqui já num crepúsculo, o bicho tava se alimentando, pessoal, dessa imbaúba, né, que é uma espécie, é da espécie secrópio loleuca, né, a gente chama de imbaúba branca ou imbaúba prateada, ela é muito comum nas áreas de mata secundária, aqui na Mata Atlântica, ela é de sucessão primária, né, então ela cresce rápido, e depois ela fica também na sucessão tardia, ela permanece como uma grande árvore, demora muitos anos, algumas décadas pra morrer, e ela é muito utilizada pela fauna, né, vocês não vão ver aqui agora, infelizmente, imagino aí, né, Igor, que a imagem tá picadinha, né, ela vai parando, né, o vídeo não toca direito, mas lá, a irara passou, vocês vão ver agora com um pouquinho mais de detalhe, que ela vai fazer o uso da infrutecência da imbaúba, então eu tô aqui, além de observar, identificar a espécie, eu tô, eu tô, é, detectando, né, e tô arquivando, né, um comportamento de dieta do bicho, tá, ele vai se alimentar da infrutecência, a gente nem sabe, né, imagino que seja conhecido, mas, por exemplo, eu posso descrever o hábito alimentar da espécie usando uma ferramenta como essa, tá, e eu confirmo isso, claro, quando eu vejo na câmera colorida, eu consigo ver bem, aqui pra vocês, infelizmente, não tem essa qualidade, mas na câmera, na própria câmera termal, eu vejo o animal vindo na infrutecência, olha lá, e mordendo a infrutecência e se alimentando dela, tá, então assim, é de uma qualidade incrível essas imagens, né. Aí eu vou colocar uma sequência aqui também, de todas essas imagens, já foram feitas com drone aqui 2.0, tá lá, já apareceu um pontinho branco, mata tá fria pra caramba, um dia perfeito pra voar, nublado, com bastante frio, essa é uma região montanhosa, lá no Parque Saudal do Serra do Brigadeiro, né, eu tô falando de uma altitude acima de 1.200 metros, então qualquer bicho de sangue quente vira uma luz pra mim, né, nesse universo escuro. Aqui, pessoal, vocês têm que lembrar que eu tô trabalhando com a paleta de cores, né, de cinza, eu não tô trabalhando com a paleta de cor vermelha, né, então o que é mais branco é o que tá mais quente no ambiente, o que tá mais escuro, ó, e esse animal, inclusive, ó, vocês percebem aí, ele vai defecar, tá, então eu consigo ver, ó, o bolo fecal dele, se vocês olharem debaixo dele, tá caindo umas bolotinhas brancas, esse é o bolo fecal dele, ele defecou, então eu tô vendo, né, uma característica bem interessante também, ó, comportamento do bicho, como que ele se comporta, isso tudo é mais colorido, do pessoal, eu não vejo, tá, eu vejo uma árvore balançando, né, agora, só quando o animal se expõe que eu vejo na imagem colorida, inclusive me ajuda a confirmar, olha que interessante, eu tava filmando um macaco, virei a câmera lá, um, dois, três, quatro, quatro outros macacos, né, então esse bando tem no mínimo, eu, vocês não viram, mas tinha quatro animais aqui, um quinto ali embaixo e um sexto à esquerda, esse bando no mínimo, né, tinha seis primatas, assim, então de novo, eu consigo ver também a espécie, olha que louco esse comportamento, né, o macaco prego, ele é de médio porte, então ele tava ali assustado com o drone, então ele fica em pé, né, aqui um grupão de sapagos, negritos também, de macaco prego, viajando pela floresta, né, os bichos te assustam com o drone, tá, pessoal, mas de qualquer forma, essa imagem é incrível, porque eu, além de contar a todos os indivíduos, esse grupo aí devia ter pelo menos doze animais, eu vou ter cenas aqui bem interessantes, né, eu tô mostrando pra vocês, aqui no caso, só a imagem da câmera termal, tá bom, mas a colorida, se eu colocar a pareada, igual vocês viram nos outros vídeos, fica maravilhoso, aqui eu dei uma aceleradinha, né, os macacos estão correndo mais do que a média, mas olha que interessante, mesmo pra termal, eu consigo identificar que tem filhote no doce da fêmea, né, no caso é fêmea, porque só as fêmeas carregam os filhotes, né, no grupo de macacos prego, então tá aqui, duas fêmeas com filhotes, então toda aquela quantidade de indivíduos eu consigo contar e consigo, né, identificar os filhotes no doce, ó, essas duas fêmeas estavam com... E o que que isso ajuda? Ajuda, por exemplo, na identificação do período reprodutivo da espécie, né, então isso é muito importante, tá, essa imagem aqui, ela é, pra mim também foi bem, bem interessante, né, foi aquela parecida com o que eu filmei do Drone King 1.0 no Brigadeiro, dois anos depois eu consegui fazer essa imagem com os muriquis do sul, em São Francisco Xavier, no município de São José dos Campos, em São Paulo, olha que fantástico, né, com a floresta densa, completamente parada, e eu tô vendo um monte de bolinhas brancas, né, que são muriquis, são indivíduos de muriquis, ainda eu tô longe, então eu não consigo identificar, nem com a colorida, nem com a termal, se de fato é um muriqui. Pelo tamanho, pela distância que eu tô, é óbvio que até pela experiência que eu já tô adquirindo, com os voos com esse drone, com a termal, eu já imagino que seja um animal de grande porte, né, se é arborícola, porque eu tô voando numa floresta densa como essa, só pode ser muriqui. Até hoje, pessoal, por incrível que pareça, eu não consegui filmar nenhum bugio com a câmera termal, né, duas coisas são importantes nesse caso. Primeiro é que os bichos praticamente desapareceram da Mata Atlântica por causa da febre amarela. E segundo, que eles realmente têm um comportamento, né, contra predadores, contra predadores, né, que a gente fala, que é um comportamento bem diferente dos muriquis. Enquanto os muriquis são grandes, né, são mais confiantes, e se espalham ali pela copa das árvores, quando eles se sentem ameaçados por um predador, os bugios têm uma tendência a ficarem inquietos, embolados na copa da árvore. Então é difícil ver os bichos, detectá-los, né, porque vocês podem ver aí, ó, eu tô vendo os muriquis, mas parte do corpo dos animais eu não consigo ver, porque ele tá debaixo dessa copa. E se essa copa é densa, eu vejo menos ainda. Aí vocês estão vendo que eu me afasto, né, pra tentar ver se tem mais bicha lá, ó. Achei dois aqui, dois ali, o grupão tá aqui, né, o grupo principal tá aqui, olha lá, os bichos tão mexendo, e aí eu vou escaneando a floresta. Falei, não, mas peraí, deve ter mais bichos aqui, né, esse grupo é desse tamanho, o grupo é maior, e aí eu faço uma varredura com drone, né, me distancio, e acabo, obviamente, se tem mais bichos, né, olha lá, o bicho tá passando lá no alto, dois bichos, acabo pegando mesmo mais indivíduos. E aqui eu fiz um experimento, pessoal, quando eu passo a câmera aqui, ó, olha lá, dois pontinhos, né, na verdade eu só consigo ver um, daqui a pouco parece o outro. Eu estou a 300 metros de distância desses bichos. Então a câmera termal teve a sensibilidade de capturar essa imagem de calor, né, a 300 metros de distância da câmera, né, olha lá, os bichos estavam descansando, assustaram com o drone, olha o que eu vejo aqui, né, eu vejo o calor do corpo do bicho na árvore. Os bichos aqui também urinam, né, dá pra ver direitinho a urina caindo, vocês não devem estar vendo. Mas, poxa, é uma... E aí vem agora, né, que eu acho que é a parte também importante, que eu já tava, que eu já tinha conseguido com o drone aqui do 1.0, que é essa contagem dos bichos, né, então quando eu me aproximo dos muriquis, eu consigo espalhá-los, né, porque eles se sentem assustados e amedrontados com o drone, ainda que eu cause um pouco de estresse para o bicho, é importante pra mim, pra poder contar o grupo, olha lá o que que acontece, né. Eles passam a se dispersar na copa, então eu consigo individualizar muito melhor os bichos, né. Enquanto na colorida aí eu tô vendo galho balançando, vejo de vez em quando algum bicho passando, na termal eu tô contando facilmente quantos indivíduos tem naquela cena, né. Então, olha lá, isso pra mim é muito marcante, né, e realmente me trouxe muita esperança de fazer uma boa contagem dos bichos, né. Eu nem trouxe uma outra... uma outra historinha aqui pra vocês, mas olha pra vocês verem, né, aqui eu comparando uma imagem colorida, eu consigo ver cinco bichos, na imagem termal eu consigo diferenciar 13 bichos, tá. E a gente, né, não para de ser surpreendido com a DJI, como eu falei pra vocês. O que que ela fez? Ela montou um drone muito mais eficiente, que é o Mates 300, que tem 45 minutos de voo, consegue alcançar 15 quilômetros de distância do meu ponto de controle, né, pode ser controlado por um segundo piloto, né, e essa câmera Zenmuse que veio agora com um rangefinder, né, então ela tem um laser que me dá a distância exata do objeto que eu tô. Então, por exemplo, eu tô vendo uma bolinha, né, eu jogo o rangefinder, ele me fala, você está a 300 metros daquele objeto. Pelaquela bolinha eu vou falar, só pode ser muriquim, então. Vocês entenderam? Então, com essa questão, eu posso aprimorar muito mais a minha capacidade de, pela câmera termal, detectar a espécie. Claro, né, que um dia eu espero chegar nesse patamar aí de, mesmo sendo um VANT, né, que é um veículo não tripulado, né, não tem nenhum piloto, você poder, né, ser levado por um aparelho desse e aí ter, né, uma série de outros desdobramentos aí, inclusive contando os muriquis, né. Moçada, como eu falei, vocês têm que ir lá no YouTube, ver vários vídeos bacanas que eu deixei lá no meu canal, tá aí o meu nome, se vocês procurarem pelo e-mail, vocês vão ver aí. Eu tenho um perfil no Insta, que a minha filha amada, Amanda Melo, me ajuda, ela, inclusive, é aluna da professora Mariana, aí da PUC e da UFG, né. Um beijo pra minha filhota, ela me ajuda a fazer, né, esse perfil do Insta ativo, então vocês vão lá, curtem o perfil, vejam as fotos incríveis que a gente faz aí com o drone, aqui é um perfil mais recreativo, né, a gente não trabalha a parte profissional, eu trabalho hoje no YouTube, tá? Então vocês vão lá, sigam o meu canal e vejam os vídeos bacanas que estão lá, tá? Como eu falei, né, agradeço aí a Mariane e o Lelê, meus amigos queridos, pelas informações aí que eles me passaram dessas novas tecnologias, estão aí meu perfil pessoal, o Bion Mello e o Bion.Drone que eu falei, os meus perfis, né, de parcerias, a Fauna Rio Doce, o Mib, Underline Muriqui, o Projeto Aurí, o FV, né, gostaria de falar muito sobre ele, e o nosso podcast maravilhoso, Desabraçando Árvores, né, arroba desabraça, que eu contribuo aí dos meus queridos afiliados, Fernando Lima e Miriam Perilli, né, Moçada, era isso, Igor, muito obrigado, tá aí meu contato, meu e-mail, meu telefone, estou à disposição de vocês aqui para tirar dúvidas, agradeço, né, em nome do Igor, mais uma vez, o convite dessa liga, né, de futuros profissionais que estão olhando para esses meus experimentos e falando, esse cara é maluco, mas eu vou muito além do que ele está fazendo, tá? E é isso que eu quero estimular em vocês, eu preciso que vocês passem, né, ultrapassem muito o que a gente está fazendo hoje para que a gente consiga proteger a nossa biodiversidade. Um beijo às minhas amigas também, da LogNature, Ana Paula e Juliana. Valeu, moçada, estou à disposição aí de vocês. Obrigado, Fabiano. Primeiramente, eu queria te parabenizar por todo o trabalho, que é um trabalho incrível, que não só você, mas toda a sua equipe realiza, e quero também te agradecer pela oportunidade, né, de você ter cedido um tempinho para estar aqui falando um pouquinho com a gente, e vamos então agora para algumas perguntas que o pessoal fez. Rapaz, não vi. Vou colocá-las na tela, vou ler, e aí. Nossa senhora, tem comentário para dar aqui? Ó, o Gabriel OR, ele pergunta se os animais passaram por um período de habituação ao drone, e ele disse que imagina que seja um equipamento bem barulhento. Tá, Gabriel, ótima pergunta. Como eu falei para você, não, a gente nem quer que os bichos habituem com drone, assim, sabe? Até porque não dá tempo disso acontecer. Eu até acho que isso é possível, mas não é o nosso objetivo, e não quero alcançar esse objetivo, tá? Porque, duas coisas, não dá para a gente habituar o bicho, não temos tempo para isso. E segundo, quando os bichos não estão habituados, principalmente macacos, né, que vocês viram, eles se assustam. Então, eu consigo ver os bichos melhor. Para mim, é interessante ele movimentar, fugir do drone e eu contar aos animais. Então, eu tenho uma capacidade de contagem muito melhor quando os bichos se assustam. Agora, nem todas as aves se assustam, voam, nem todos os mamíferos, vocês viram a irara. Eu filmei hoje um monte de capivara, um monte de capivara. Eu fiquei tão feliz com o resultado, o Igor, que a gente filmou, assim, dezenas de capivara na beira do rio, que era uma experiência que eu não tinha tido. Então, já mostra que funciona muito bem. E os bichos também não se assustam. Eles não estão nem aí para o drone. Até porque eu imagino que os bichos daquele tamanho olham para o drone e falam, bom, isso aí não me preda, né, não me come. Então, eu não vou fugir. E aí, o bicho fica quieto. Ou porque também ele não associa o barulho, né, um predador aéreo daquele tamanzinho, meio magrelo, meio esquisito, barulhento, e não foge. Então, assim, isso tudo é novidade, tá, Gabriel? Então, para nós é importante, nesse caso dos primatas, ter esse tipo de comportamento. Deixa eles fugirem, não tem problema não. Bom, vamos para a próxima pergunta. A Isabelle pergunta, qual o maior desafio que vocês enfrentaram para implementar os drones ao monitoramento? Boa pergunta também. Cara, eu acho que é o preço. É o preço, né, cara? É incrível, assim, como esses aparelhos são... E hoje, com a alta do dólar... Ô, Igor, o Mates 300, cara, está na faixa de 100 mil reais. Sabe quanto a câmera que eu mostrei ali para vocês, a Zenmude H20T, que é a que tem o Rangefinder? Chuta! Não tenho nem ideia. Pelo drone, você já vê que não é barato. 150 mil reais. Então, eu preciso de 250 mil reais. Eu preciso de uma Hilux, né, com rotor, com quatro rotores para fazer o serviço. Mas, assim, eu não pus a mão nele ainda, mas tudo indica que ele vai superar mais ainda o drone key 2.0. Eu brinco que ele é o drone key 3.0, assim, que ele vai ser realmente um drone muito avançado. O Mavic, que eu mostrei para vocês, que está com uma resolução igual do drone key 2.0, ele é pequenininho, compacto, e está na faixa de 75 mil reais. Então, ele é um aparelho ainda desejável e possível de ser adquirido. O Mates 300, pelo preço, ele está praticamente inalcançável, né, inatingível. Mas, né, nessa área, a gente nunca desiste, né, e estamos atrás aí de patrocinadores. É, realmente, sem o patrocínio, sem o financiamento, fica bem difícil. Ok. A próxima pergunta, a Larissa pergunta, qual foi o critério usado para colocar as armadilhas fotográficas nas árvores? Gente, eu estou tão orgulhoso desse menino, que pergunta ótima. Larissa, como o nosso objetivo, né, no caso do Lelê e da Mariane, era observar muriquis, né, eles tinham uma, para quem tem experiência, eles têm muita experiência com os muriquis, eles tinham uma noção de possíveis rotas dos animais naqueles ambientes que eles visitaram, naqueles vales, naqueles fundos de floresta. E aí, com base nas rotas possíveis e nas árvores presentes, principalmente aquelas de maior estatura, eles lançavam mão e jogavam, então, colocavam as armadilhas nessas árvores, tá? A maioria delas, eles acertam. Até porque eles têm noção de onde o grupo está passando, eles já conhecem, já viram. E aí, eles pegam muitas imagens boas do grupo. Aquelas que não são legais, que não ficam bem posicionadas, eles vão lá e trocam. Até porque as outras câmeras e a experiência deles andando na floresta faz eles saberem onde que eles devem colocar a câmera. Então, é basicamente no feeling e na experiência, claro. Muito bom. O Christian, ele pergunta se com essa tecnologia vocês conseguem visualizar ou identificar caçadores ou outra pressão antrópica. Nossa, hoje eu nadei de braçada com os pescadores na beira do rio. Contava o número de pescador, barco, e aí vem animais do rio, gado, se eu quiser ver detecção de cachorros, vamos supor que eu estou trabalhando com javaporco, estou em área de montanha, em campo rupestre. Ô, Igor, eu quero experimentar isso em campo rupestre, campo serrado, em áreas de reflorestamento. Eu acho que eu vou ter uma surpresa tão grande com a potencialidade desse método que eu acho que eu precisaria de umas três vidas, para dar conta do tanto de coisa que eu preciso experimentar. Então, Christian, com certeza a gente detecta tudo. E caçador, então, que é um ser humano de 70, 80 quilos, 1 metro e 70 de altura, a gente vai pegar fácil. Claro, dentro de floresta, como eu falei, nem anta você consegue ver direito se não tem abertura no docel. Porque a densidade de copa não permite você capturar o calor daquele grande animal ali dentro da floresta. mas raliou um pouquinho, raliou um pouquinho, e o bicho é grande, a gente vai detectar. Busca de pessoas perdidas. Eu já fiz várias interlocuções com o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Aqui em Minas Gerais, eu estou fazendo interlocução com o Corpo de Bombeiros para indicá-los a estratégia de usar esse drone para resgate de pessoas. Então, assim, uma infinidade de utilidades. Bom, a Isabelle pergunta novamente como vocês conseguem o financiamento para a compra dos drones. É, eu já dei a dica para vocês, né, um financiamento foi com a Fundação Grupo Boticário, o outro financiamento foi com uma empresa privada, então a gente tem, né, que se desdobrar para encontrar essas fontes, assim, né. A empresa privada, por exemplo, né, que é o caso desse projeto que eu mostrei para vocês, o Drone Q2.0, ela está interessada em aprimorar a metodologia de monitoramento de fauna. Perdão. Vontade de espirrar aqui, espirrei um pouquinho, desculpa, gente. E, com o monitoramento de fauna, a gente consegue fazer um monitoramento remoto, a gente tira pessoal de campo. Então, a gente diminui a chance de risco, né, para a vida das pessoas. Então, são várias estratégias que a gente pode trabalhar. Eu estou tentando, né, desenvolver essa metodologia de contagem e monitoramento de fauna em áreas de reflorestamento. Grandes empresas de reflorestamento podem se interessar por essa metodologia. Então, Isabelle, hoje, o grande nicho que eu vejo é a iniciativa privada. Bom, vamos para a próxima pergunta. A Natália pergunta se existe algum trabalho de sensibilização ambiental para a proteção desses animais através das informações obtidas com o drone. A gente está tentando fazer esse trabalho de sensibilização, Natália, de várias formas, né? Por enquanto, assim, ter o drone como o artifício ou a estratégia, a gente ainda não bolou, tá? O PCNM, que vocês viram, né, que é financiado pela Fundação Grupo Boticário, eu tenho aquela parte que eu vou usar para a difusão científica. E muitas imagens, né, foram produzidas pelo drone. Então, assim, a gente está, né, naquela mescla de ter a ferramenta impulsionando a sensibilização ambiental, né? E, de fato, muitas informações que a gente está obtendo, principalmente registro de ocorrência, número de indivíduos, podem e serão usadas nesse processo de divulgação científica, seja nos papers e artigos que a gente vai publicar, mas, particularmente, para a sensibilização ambiental com as informações que a gente vai levar, com os vídeos que a gente vai produzir. A gente está com uma série de vídeos que serão lançados agora, pessoal, para o público infantil e para o público adulto que vocês vão pirar. Me cobra, tá, Igor? Você está com meus contatos aí, me cobra para eu colocar para vocês. De qualquer forma, eu vou deixar no canal do YouTube também, a gente vai fazer um grande lançamento pela MIB, né? A gente está produzindo muito material, né? Os diretores estão trabalhando em parceria comigo, a gente está, né, pensando em várias estratégias, inclusive a gente deve lançar cursos, tá, pessoal? De aperfeiçoamento, de treinamento, né, da MIB com a UFV em parceria. Então, vocês fiquem atentos aí, sigam também a MIB, Underline Muriqui lá, o Insta da MIB, que a gente tem muita coisa legal lá. Pode deixar que eu cobro sim, pelo menos. O Gabriel pergunta qual o custo de manutenção desses drones? Rapaz, assim, aparentemente é um custo baixo, se você tem cuidado com o equipamento, ele não vai te dar manutenção, assim, vai ter gastos, ah, pô, chegou, agora eu troquei uma borrachinha do drone aqui 2.0, porque ela estourou, onde ela segura ali o gimbal, 40 reais, né? Eu tô com um drone aqui 1.0 parado, porque ele, você decola ele, ele tomba. Aí eu tô com ele em BH, tentando ver o que que tá acontecendo, que ele tá inteiro, tá, beleza, e aí vai ter a manutenção do cara, né? Que ele vai me cobrar depois essa manutenção. Então, assim, se você limpa, cuida e voa com segurança, tá, pessoal? Tem uma série de regras pra fazer voo de drone no Brasil, vocês têm que respeitar essas regras. Hoje mesmo, antes do voo, eu fui lá no site da ANAC, fiz lá, né, no site Sarpas, fiz uma solicitação de voo, né, e essa solicitação é concedida, né, pela ANAC, que é a agência, né, que regulamenta aviação civil no Brasil. Então, assim, não é tão simples, não, né? Mas não é complicado, no sentido que, se você respeita as regras, você pode ficar tranquilo. E o Gabriel pergunta também se já aconteceu algum tipo de falha ou queda de algum drone. comigo, nesses drones que eu uso profissionalmente, não, mas eu tenho um pessoal, né, que eu, particular, que eu comprei, inclusive pra treinar, tá, gente, porque, pra quem tá acostumado com videogame, é moleza, mas não é tão simples assim. Mas eu já tive uma queda de uns seis metros de altura, o drone ficou inteirão, não teve nada, assim. Ele se, ele se perdeu, né, porque ele, eu não calibrei a bússola dele, então ele, eu fiz que fui pra um lado, ele foi pro outro, quando eu vi, ele tava misturado numa areazinha de mato e eu não sabia onde ele tava, fui tentar tirar ele de lá, ele bateu num galho e caiu. Então, assim, esse tipo de queda é bem comum se você não toma cuidados básicos, tá? mas felizmente eu, ah, outro dia eu passei uma pia danada, Igor, voando com esse drone grande, cara, uma ventania bateu de frente nele que eu vinha pra frente e ele ia pro lado, porque o vento carregava. Rapaz, me deu um medinho, sabe assim, um pânico de imaginar que eu poderia, porque o que que acontece, se eu não consigo trazê-lo com a bateria ainda, né, tô vendo que alguém tá perguntando aí depois que acaba a bateria, né, se eu não consigo trazê-lo pra pouso seguro, eu perco o drone no meio da mata, porque ele vai pousar sozinho. Ele não se joga não, tá, pessoal? Esses drones são muito inteligentes, eles vão vendo que a bateria tá acabando, ele vai procurando lugar pra pouso, se tá na água e não tem onde pousar, ele vai pra água, se tá na água e não tem onde pousar, ele vai pra água, mas ele tenta selecionar, né, com aquela câmera de baixo, ele tenta ver um terreno limpo e plano, e ele vai lá e pousa. Aí você sabe a última localização dele no mapa, você vai lá e pega e resgata ele. O Yardley, ele pergunta das baterias, né, depois que acaba a bateria do drone, tem alguma bateria reserva pra continuar os monitoramentos? Vou mostrar pra ele aí, ele vai ficar feliz. eu arrumei até uma bolsinha agora pra carregar. Vou ver se vocês conseguem enxergar aí. Cadê o Yardley? Ele tá vendo aí, ó? Vocês estão vendo? Tá muito escuro, né? Deixa eu pôr mais... Dá pra ver, sim. Ó, tá dando pra ver? Eu tô fazendo sombra, aí, ó, melhorou. Só que tem oito baterias, viu, Yardley? Então, eu consigo com essas oito baterias, como esse drone usa duas baterias ao mesmo tempo, eu consigo com essas oito baterias fazer uma hora de voo direto. Cada dupla, né, de bateria me permite 15 minutos com segurança. Muito bacana. e pra... Peraí que eu coloquei o comentário errado aqui. Pra fechar as perguntas, então, a Lari Assumpção pergunta, qual a distância que você precisa estar pra colocar o drone no ar pra observar os animais? O drone, ele faz tudo que você quiser desde que o sinal VHF do seu controle chegue no drone. Então, você pode estar a um quilômetro dele, né, se o sinal tá chegando, você decola ele, pousa, faz o que você quiser. Você só precisa acreditar na câmera, né, que ele tá te mostrando, você tem que acreditar nela, né. Então, mas é claro que eu sempre decolo do lado dele e faço ele pousar do meu lado, porque eu vou lá, troco bateria, etc, né, porque eu sei que manda no drone, né. Ele só vai te desobedecer quando ele tiver com 1% de bateria que ele vai pro chão. Você pode querer voar com ele pra qualquer lugar que ele não vai sair do lugar. Ele não voa. Ele vai pro chão, né, e vai pousar onde tiver plano. Se não tiver plano, igual eu falei, ele vai ficar agarrado abre ou vai cair na água ou sei lá. Tá? Então, tem que ter essa segurança. E a distância que o drone voa, ela depende da sua, da sua, da sua paisagem. Você não pode ficar muito no fundo de vale, porque uma montanha, né, tira o seu sinal de transmissão, o VHF do controle com o drone, e mesmo visualmente, você às vezes tá com um lugar bem limpo, você pode jogar ele em linha reta. Esses drones, por exemplo, esse maior chega no máximo 4km de distância, mas os menores estão chegando a 11km de distância hoje. Tá? Cara, mas, Igor, você não tem noção do que é 11km não, cara. É muito longe você voar com drone. Muito longe. Eu, particularmente, nunca passei de 4km, assim, sabe? Eu já voei 4km na Amazônia, nossa, dá um aperto no coração que você acha que o drone não vai voltar nunca. E a bateria vai acabando, acabando, e aí se você pega um vento errado, que ele fica contra o vento, um vento de proa que a gente fala, ele não tem bateria pra acabar de voltar, você perde ele. Não dá pra brincar com um aparelho desse, é muito caro, moçada. Tem que ter muita responsabilidade. Bom, acabaram as perguntas, acho que são muitas dúvidas, foi muito bom. Eu quero... Quem tava me ouvindo aí, Igor? Eu não vi o número de pessoas, eu não tô no YouTube, né, pra saber? Verdade, eu até esqueci de falar, a gente teve simultaneamente 88 pessoas assistindo. Nossa, que lindo, gente. Mas, no momento, a gente tem 67 agora. Tá ótimo, não valeu demais, eu tô muito feliz. Foi muito bom, muito bom mesmo. Depois você me manda o link pra eu colocar lá no meu canal também. Tá ótimo. Eu espero que esse povo vai curtir meus perfis, meu canal do YouTube, porque a galera hoje tá com uma preguiça de acompanhar a gente. Lisandra, obrigado, fico feliz que todo mundo, Milena aí, tá todo mundo elogiando, o Francis tá falando que eu contribuí com o trabalho dele, ele ficou feliz com a Irara, né? Muito bom, pessoal. Isabela tá me falando aí que deu um pico de 93 pessoas, muito bom, viu, Igor? Tô feliz com essa audiência, moçada, obrigado, viu? Tô muito feliz. que bom que vocês gostaram. Obrigado, Fabiano, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente, nome de toda a Liga Acadêmica de Zoologia da PUC, nome da PUC também, porque é muito bom ter essa troca de conhecimentos em tempos difíceis, assim, e muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo, um pouco do seu dia pra estar aqui com a gente conversando. imagina, Igor, eu que agradeço, você viu que eu não tenho mistério, segredo nenhum, faço questão de contar tudo que eu faço, que eu descubro, acabei de descobrir que o drone é bom pra capivara, né? Tô pouco me lixando se vai alguém lá publicar uma nota com drone termal que fez o uso pra capivara, eu quero proteger os bichos, Igor, e conservação no Brasil só pra dar certo tem que ser feita assim, tá? A gente tem que ser parceiro e aí eu te falo de coração, a minha maior alegria como professor, como profissional, é estimular vocês a serem muito menores do que eu sou, do que eu tô fazendo, vocês têm que fazer toda a diferença e quanto mais gente, Igor, estiver trabalhando com esse perfil, com essa preocupação, com esse entusiasmo, mais certo vai ser, né? As nossas, mais certas, né? E mais efetivas serão nossas ações de proteção à biodiversidade. Então, é um prazer, uma alegria falar pra vocês, agradeço muito o convite, deixo um abraço carinhoso em todo mundo, bom descanso, moçada, boa noite, valeu, vocês estão com meu contato aí, e ajuda a divulgar nossas redes sociais, tô achando que vocês estão muito devagar aí, a galera não tá lá curtindo nossas redes não, hein? Curte lá. Um abraço, Igor, obrigado. Obrigadão, gente, até a próxima, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.